Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Vem tu observando Você vem jogando minha cintura e ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem, 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 vem tu gata Vem, vem te trocar tu em vinheta Tu sente que ela não tem nada Você é cara dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Que tudo será você vem jogando Essa cintura e ela vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem, vem, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem, 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 vem Vem, 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 vem Simplimente ela é muito gata Totalmente toda turbinada E aí